Eu entrei aqui para dar um beijo, para falar a vocês que eu estou morrendo de saudade, para falar a vocês que eu já recebi tantas mensagens lindas de amor. Ai meu Deus, é um dia tão especial para mim, porque eu fico na expectativa de falar com vocês também, de receber essa energia linda e, enfim, de agradecer a vocês, agradecer tanta coisa boa. A minha vida foi abençoada com a presença de vocês, deixa eu botar assim, fica mais claro. Eu botei essas gambiarras aqui, porque assim, não tem festa, não tem clima para festa, não há razões para a gente fazer festa de aglomerações, essas coisas. Mas eu fiz questão de botar minhas gambiarras, como vocês sabem, eu adoro uma gambiarra. E aí botei aqui para passar o meu dia aqui com a lua, com vocês, agradecer muito, 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 tantas coisas especiais que eu recebo, e eu recebo muitas coisas especiais, muita, muita coisa massa, muita história linda para contar. E eu adoro o dia do meu aniversário, adoro mesmo, porque isso me remete a muita coisa especial. E eu queria passar aqui para dar esse beijo em vocês, dizer que eu recebi, já estou recebendo muitas mensagens de amor, de carinho. Os meus fãs, sempre é impressionante como vocês conseguem movimentar dentro de mim, o meu melhor sempre, a minha alegria. E estou aqui, vim mesmo receber os parabéns de vocês, assim, pessoalmente. Vai! Até o Moriçoquinha pintou aqui para me dar um beijinho, ela me beijou. Obrigada, minha gente. Ô, Ricardinho, está mandando um beijo aqui. Te amo. Um beijo para vocês. Fábio Júnior, querido. Deus abençoe vocês. Nós, você e o amor. Eu queria, eu acabei de receber do meu fã-clube um livrinho. Eles fizeram, ano passado, já tinham feito uma campanha de arrecadação de alimentos, que já tinha sido lindo ano passado, aliás, vocês se mobilizam todo o tempo para a gente fazer valer a nossa conexão. E eu recebi aqui, o Marta Gão Gesteira agradeceu, me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha os melhores fãs do mundo e eu só, só agradeço e digo a eles que sim. Eu tenho muita sorte de ter vocês. Vocês fizeram uma campanha muito linda, levando cestas básicas. Isso é tão importante para mim. Vocês sabem disso. Recebi o livro com as fotos e nesse livro estão representados todos os fãs. Eu tenho certeza disso, com muitas fotos, muitas memórias. Amo vocês, amei. Fiquei lisojeada de ver vocês se movimentando e colocando a minha energia nisso aí. Eu fico feliz. Carol, eu te amo, formiguinha. Viu o livro, viu? Nós, você e o amor. Viu o livro e o Instagram que vocês fizeram? Muito obrigada. Luciane Barreto, Márcio Ângelo. Emerson Pita, um beijo, meu amor. Muito obrigada. Maica, meu bem. Um beijo. Tiago, um beijo, meu amor. Duda Sangalo, um beijo para você, coisa linda. Tânia Matz. Ai, meu pai, peraí. Leide Ferreira. Angélica Bortolotti. Ai, vocês que são meu amor, vocês são meu amor. Marilza. Eu, eu, Lisano Lasco. É de... Ai, Provence Pro. É de Leine, linda. Um beijo. Obrigada, meu amor. Coutinho Freire, um beijo. Desi Jordaocchi, um beijo. É o meu central de fãs, lindo, que sempre faz tanto carinho, tanto amor. Milani Ora, um beijo, coisa linda. Nunca mais nos vimos, um beijo para você. Raira Priscila, obrigada a vocês. Daqui a pouco, eu acho que vou entrar lá na central, porque aqui também... Anusca Prado, um beijo, amor. Vitor Hugo 01. René Rocha, um beijo. Um beijo, um Roger, um Souza, um beijo para você. Eu vou entrar também na central. Vou dar um jeito de entrar na central para ver todo mundo, né? Porque... Liandra, querida. Um beijo, Anusquinha, um beijo. Dani Sanvido. Roto. Te amo, Roto. Davizão Sufi. Um beijo para você, meu amor. Ai, coisa linda. Não precisa se preocupar, Duda. Mandou presente. Essa é a conexão linda da gente. Ivana Simões, querida. Um beijo. Diogo Preto, meu amor. Um beijo, carinhoso. Pathy Bandeira. Beijo. Jamile Ribeiro. Compadre Washington. Tch, 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 tch. Pá. Te amo, viu? Deus lhe abençoe. Ruane Cardoso. Um beijo. De Sevilha. Um beijo para você. André Sorocaba. Deixa eu ver... Marco Gurgel, lindo, te amo, meu amor, adorei meu presente, você, meu presente é você, você sabe disso, aqui, obrigada pelos votos, Jai Bispo, Jai, te amo, meu bailarino, te amo, Krishna, te amo também, obrigada, meu amor, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Adriano Herr, te amo, Lara Alencar, te amo, Larinha, coisa boa, Caio Araújo 2.5, Banda Pimenta Malagueta, um beijo pra vocês, Rosinha Souza, ai, Pretinha, minha Pretoca, ai, Vitor, Vitor Andrade, te amo, meu amor, Carlinhos Maia, querido, um beijo pra você, coisa linda, um beijo pra Lucas também, Neiva Bicha, te amo, linda, ô, delícia, quanta gente especial aqui, Cacá Nascimento, Mônica Mendes, um beijo, Mônica, dê um beijo em Carlinhos, meu amor, essa coisa linda, Rafildo, Rafa Matei, te amo, Rafinha, te amo, Carlinhos Maia, você é fofo, querido, um cheiro, Fábio Júnior mandando muitos corações, Pierre 2018, Indira Ribeiro, Júlia Pezota, Gui Masca, Gui, querido, você é fofo, adoro, um beijo, obrigada, meu amor, Fagner Biel, Fagner Fabiel, Márcio Riamarra, Naira Roberta 27, ai, que coisa boa, Lu Souza, meu professor, a gente que aprendeu juntos a dançar, te amo, ai, que delícia, Daiane, em choque oficial, Jordana Leite, um beijo, Príncipe Ponto Sena, não agir de Deus, gente, amor, só que eu tô com força aqui comigo, eu, Fábio Dias, um beijo, querido, Mila Fernandes, Daniele C. Souza, Thaís Oliveira, Bianca Azevedo, Ana Carolina Terra, um beijo, Naireli Teixeira, Brunas Tetê, ai, Maica, um beijo, amor, dá um beijo em Davi, em Cícero, a Têmio, meu amor, muito obrigada, um beijo pra você, pra sua família também, que eu amo, John Drops, meu bebezinho, te amo, obrigada, John, aprendi a fazer aquela bolsa com você, você tá lacrando, Raquel Baroni, amiga, te amo, amiga, muita saudade, nossa, o Deco tá arrasando no limite, ele arrasa sempre em tudo que ele faz, Gabriel, Gabriela Randa, um, te amo, John, gente, amor e soca, valeu, é, é, peraí, te amo também, IPNH, um beijo, uai, deixa eu ver aqui, ai, peraí, 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 ai, meu Deus, apertei umas coisas aqui, ai, Deus abençoe a gente, Duda, Juliano Barreto, um beijo, amor, Léo Fux, saudade, Léo, você tá aí longe, mas tamo pertinho de coração, Maria Meliak, saudade de você, Léo, Pedro Rocha, te amo, cheiro, meu amor, Henrique, Henrique Melo, make-up, ai, que saudade, te amo também, do Marinho, meu, ai, meu madrinho, saudade de você, meu amor, Gisele Mar, te amo, amiga, te amo, meu amor, obrigada, viu, Gisa, Margarete Menezes, I love, falei tanto sobre você hoje, sobre a sua energia, minha irmã, te amo, Maguinha, te amo muito, que Deus nos abençoe sempre, ai, que delícia, muito obrigada, Gui, gente, eu bato o dedo aqui, deixa eu, eu quero falar com todo mundo, Fafá Jordano, Fafá, obrigada, meu bem, Deus abençoe a gente, Ariane Beltrani, tô doida pra encontrar vocês, viu, doida pra encontrar, saudade, vixi, não posso nem falar, uma saudade grande, e Salles Ruiz, Salles Ruiz, Aline Souza, um beijo, querida, Nathalie Benites, um beijo, é, Bruno, 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 Bruço A, Bruço Aresti, vou olhar, se recebeu seu pijama, vou olhar, provavelmente vai chegar aqui em casa, Gleice Damasio, um beijo, Nayane Moreira, Babi Pires, Babi, meu amor, obrigada, querida, lindona, Danilo Faro, um beijo pra vocês, as Moriçoca, tô aqui, já começando a comer o bolo, o bolo sou eu, vem, Moriçoca, Coutinho Freire, um beijo, ui, peraí. Acabei de ler sua mensagem no zap, meu amor, obrigada, Betinho, parceiraço de anos, te amo também, Evandro Gueiros, um beijo, Ivson MQ, ai meu Deus, vocês estão vendo, ó, ai, te peguei, Gente, que delícia, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito bom, Soninha CV, minha namoradinha de sempre, minha gostosa, um beijo, Bia Lopes Oficial, Emila Costa, Magsia Legato, Tietchan Sangalo, um beijo, Junior MD 93, parabéns, meu amor, ai, que delícia, Thomas Machado, meu Tominhas, saudade de você, meu amor, do meu time do The Voice, Luana, Luana Ayos, Carol Monique, Rodrigo Marini, Pati Lissone, Laísa Quinze Ferreira, a Dilma Mai, Né.Carol, um beijo, a turma do Pets Palace, Tininha, te amo, Tiago Abravanel, meu amor, saudade de você, av, mas saudade de lhe abraçar, Cosme Vieira, meu sanfoneiro, coisa linda, ontem foi dia do sanfoneiro, não foi dia da sanfona, Ai, o instrumento mais lindo do mundo, obrigado, meu amor, Alisson da Paz, Érica Lins, Doutor Júnior Souza, Vanusa Freitas, Via Maria, Leila, Leila Rove Las Cordas, Ai, querida, Babi Pires, lindona, Maria, Maria Santos Martins, que arrasa, né, Maria? Um beijo, um beijo, querida, é, o Osso Ponto Júnior, vixi, Maria, peraí, Silvia Mendes, Clarice, Clarice Maria Alves, é, Andressa Flima, Patrícia Prado, gente, peraí, é, É, Nayara e eu, Chefe Moacir, um beijo, e Fabiano Martins, Stephanie Andrade, ponto S, todos vocês, olha, é, eu queria agradecer muito a vocês, vocês não tem ideia do como essa conexão nossa me fortalece, é, a gente não tem vivido dias muito fáceis, aliás, a gente tem vivido dias muito difíceis, e o meu desejo pra mim, pra todo mundo, é saúde, que a gente tenha oportunidade de receber essa vacina o quanto antes, pra que a gente possa voltar, não só a questão de se encontrar, da gente fazer show, essas coisas que são fundamentais na nossa saúde mental também, mas que a gente possa retomar as nossas vidas com perspectivas e, e mais otimismo, e eu desejo que a gente tenha força e saúde, que, assim, eu pedi a Deus, eu digo, meu Deus, é, eu quero que, eu quero lhe, eu quero lhe agradecer por tudo, ele pedir saúde, pra nos garantir, assim, uma, uma ideia de vida mais, de energia boa, que a gente possa ter oportunidade de ter um futuro de energia boa, de, de realizações que a gente possa fazer, tudo, tudo aquilo que a gente tem vontade, que foi de positivo, é o que eu desejo pra mim e pra todas as pessoas, de fato, pra que a gente tenha notícias melhores, né, que as coisas, que as coisas fiquem menos difíceis do que elas estão. Paulo Lima, meu amor, te amo, obrigada pelo carinho, Deus abençoe, tô vendo aqui muitas mensagens, ai, Gabriela Lohan, linda, um beijo, meu amor, Deus abençoe, você tá arrasando, é, Belize Lima, Coutinho Freire, Duda Sangalo, Cacau Bombom, Marcia Aff, Eduardo, um beijo, ui, bati aqui o dedo, é isso, gente, vou deixar vocês aqui, vou dar um beijo carinhoso, vou lá dormir que amanhã eu vou me preparar pra receber o beijo e estar junto com a minha família aqui, e os meus filhos, meu marido, e eu queria falar muito com vocês, deixar esse beijo carinhoso, agradecer por tudo, agradecer pelas incríveis oportunidades que eu tenho junto com vocês. Muito obrigada, obrigada pelas mensagens, obrigada pelas homenagens, tudo que vocês fazem, eu recebo com tanto amor e alimenta demais minha alma, viu? Deus abençoe a todos nós, amanhã eu vou ver se dá pra eu entrar de novo aqui pra gente conversar, tá? Amo vocês, Deus abençoe muito, viu? Olha, tem aqui a turma do projeto, cegunha, solidária, pedindo uma força, eu não sei exatamente do que se trata, mas vindo aqui no meu Instagram, na minha companhia, eu tenho certeza que é algo de muita relevância, boa sorte a vocês, energia boa pra todos nós, um beijo, Deus abençoe todo mundo, tá? Amo vocês. Tchau, gente, parabéns.